Uma quadrilha que pretendia explodir caixas eletrônicos em Porto de Galinhas foi frustrada pela polícia. Dentro de um carro estacionado na frente dos caixas, tinham três integrantes da quadrilha, além de materiais explosivos e armas. Vejam aí. O alvo dos bandidos eram estes caixas eletrônicos, que ficam no centro de Porto de Galinhas, em um dos pontos turísticos mais frequentados da região. De acordo com as investigações, o objetivo do grupo era explodir os terminais nessa madrugada. Os criminosos acharam que o esquema ia ser bem-sucedido e teriam facilidade na explosão dos terminais. No total, são dez caixas eletrônicos. Olha só. Oito estão bem aqui. São de uma rede que pertence ao banco 24 Horas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os outros dois são da Caixa Econômica Federal e estão a menos de dez metros de distância. Olha só. Cerca de dez passos. Bem aqui. Outro detalhe é que, bem em frente aos dois caixas, tem uma câmera de monitoramento da Secretaria de Defesa Social. E outro detalhe é que esta rua fica bem próxima da delegacia de Porto de Galinhas. É uma distância de cerca de 200 metros. Virou ali a esquina, chega a delegacia. Agora, a ação acabou sendo frustrada por uma equipe da Rádio Patrulha. Isso porque os policiais passavam pelo local quando desconfiou do veículo, que estava estacionado exatamente ali naquele ponto, em atitude suspeita. Os policiais pararam, bem atrás, e resolveram realizar a abordagem. Assim que eles abriram o veículo, encontraram três pessoas, dois jovens e um adolescente. Dentro, eles estavam com armas e materiais que seriam utilizados na explosão dos caixas. Foram estas duas bananas de dinamite. As armas foram quatro. Dois revólveres, uma pistola 380 e uma espingarda de calibre 12, além de várias munições de diversos calibres. Os PMs também apreenderam balaclavas e fardamento do exército. Quem dirigiu o carro era João Vitor Pessoa de Lira Oliveira, de 21 anos. Ao lado dele, estava o Ilamis Daniel Araújo dos Santos, de 19, e no banco de trás, o adolescente, que tem 17 anos. O quarto suspeito foi detido no Cabo de Santo Agostinho. É Isaías Aníbal Ribeiro, de 35 anos, que estava com uma pistola e, segundo a polícia, iria participar da ação. Os três jovens e o adolescente foram conduzidos para a delegacia de plantão de Porto de Galinhas. O major da Rádio Patrulha contou detalhes da prisão da quadrilha. Ele disse também que alguns integrantes do grupo já tinham passagens por presídios. Continue acompanhando. Foi desencadeado pelo comando-geral, a Operação Pentágono, visando justamente coibir essas questões de arrombamento e explosão em caixas eletrônicos. E fazendo rondas aqui na região, nos deparamos com um veículo, Siena, com vidro todo preto. E aí fazemos a abordagem e detectamos três elementos e estava aportando esse material que vocês estão vendo. Eles revelaram que realmente iriam estourar esses caixas eletrônicos aqui numa rua próxima de um restaurante, rua Beijupirá, onde tem caixas eletrônicos ali. Nós passamos ali e a abordagem foi naquelas proximidades. Eles iriam utilizar essa emulsão aqui, mais conhecida como banana dinamite, para estourar os caixas eletrônicos. A informação que se tem é que realmente estava abastecida. O que a gente sabe é que alguns devem ter passagens pela Justiça, já foram presos aí, mas isso ainda tudo vai ser investigado pela Polícia Civil. Major, esses bancos, os caixas eletrônicos, seriam explodidos hoje? Hoje, três horas da manhã, segundo a informação deles mesmo. Não sei se eles vão revelar isso aqui na delegacia, não sei o que eles vão alegar, mas no momento da abordagem eles alegaram isso. Eles repassaram para vocês o esquema que eles tinham preparado para explodir essas caixas? É, tinha, em princípio, tinha um elemento aqui, né? Tinha um aqui já alojado em uma residência e eles vieram de Recife, né? Vieram, perdão, vieram do Cabo e passaram por Gaibu e iam se encontrar justamente com essa pessoa para fazer essa operação. E foi frustrada aí pelo policiamento. Voltando às cabras que foram frustrados na tentativa de assalto lá em Porto de Galinhas. Depois de detidos, os integrantes da quadrilha negaram que iriam cometer o crime. Vejam aí. Qual era a sua participação na quadrilha? Qual era a sua participação na quadrilha? É, nenhuma não, eu quero falar. O que você estava fazendo com esses explosivos? No dia, um caixa eletrônico? Não, eu quero, não tenho nada a falar não. O que vocês estavam fazendo com essas armas e com o explosivo? Nada para falar não. Tem material? Você seria um dos suspeitos que explodiu branco? Não, não, não sim. Não planejado nada não. Não tenho declarado nada a vocês não, Lúcio. Não é real, Lúcio. O que você tem a dizer à polícia? Sobre os explosivos, as armas? O que você tem a dizer à polícia? É a polícia, nada a vocês não. Você foi polícia? Não é polícia, então. Está arrependido? Não, não, eu fico que ele é errado. Não, não. E você, o que você tem a dizer, amigo? Você, qual é a sua participação? Nenhuma. Você é o líder da quadrilha, essa informação procede? Não, eu sou líder de nada a nada. Segundo a assessoria da Polícia Civil, João Vitor, pessoa de Lira Oliveira, Williams Daniel Araújo dos Santos e Isaías Aníbal Ribeiro foram autuados por Associação Criminosa, Corrupção de Menores, porte e posse ilegal de arma de fogo. Todos foram encaminhados para a audiência de custódia. Já o adolescente, que ainda fez entrar a parada da corrupção de menores por causa desse boi que está no meio, ele vai responder pelo ato infracional equivalente aos crimes de associação criminosa, porte e posse ilegal de arma de fogo. E ele foi encaminhado para a UNIAI, é o cotel de menores.